Gustavo recebeu a notícia agora há pouco, vai ser o titular nesse jogo contra a equipe Drapongas. Como é que você recebeu essa notícia, Gustavo? Fiquei feliz, a gente está trabalhando aí já faz bastante tempo. Apareceu a oportunidade agora, tentar aproveitar o máximo e ajudar os companheiros da melhor forma possível. A gente vê você treinando na lateral direita, lá em Cascavel você entrou mais marcando, né? É uma posição um pouquinho mais à frente, na criação é isso? Sim, sim, amanhã eu vou jogar de meio campo, criando ali, tentar fazer a bola chegar bastante no Léo e no Bruno, para eles poderem finalizar. Mas é essa a sua posição? Sim, sim, minha posição de ofício é meio campo, né? Estava aqui fazendo um favor para o Léo aqui de lateral, até que ele estava falando para mim, tem paciência, que a sua posição vai voltar ao normal. Graças a Deus, colocou no meio de novo aí, agora eu estou na minha. Quem trabalha, chega a hora de colher também, né? Exatamente, graças a Deus, consegui aí agora, apareceu a oportunidade, venho trabalhando faz tempo para isso daí, agora vamos aproveitar. Você começou por aqui mesmo, Gustavo? Sim, sim, a campo, ano passado eu joguei um campeonato aqui, aí acabei subindo aqui mesmo, agora, vamos ver o que vai acontecer amanhã. Hoje, com quantos anos? Tem 19. Tá, o Guilherme de vez em quando liga lá para a gente lá, né? Pedindo um alô lá, né? Então, o Guilherme vai estar aqui, a família, todo mundo vai estar aqui, né? Ah, com certeza, é um momento esperado para todo mundo, primeiro jogo titular como profissional, ninguém vai conseguir esquecer essa data. Agora, imagina se você, de repente, aí, né, servir o pessoal lá para uma vitória, né, o pessoal fazer gol lá com bola enfiada a sua aí? É, eu venho treinando para isso daí, se Deus quiser, vai correr tudo bem, eu vou conseguir fazer o meu objetivo. O Gustavo é de fazer assistência? Sim, sim, o Gustavo é de fazer assistência e gol. Agora, você está com moral, né? O técnico Liu, agora há pouco aqui, elogiou, falou aí, foi o primeiro garoto que eu vi aqui, que eu já gostei, né? Isso já tendo a confiança do treinador é até mais fácil, né? Sim, sim, o Liu passa bastante confiança para a gente aí no nosso trabalho, deixa a gente jogar bem à vontade e ele falou comigo ali, vou entrar focado, vou fazer a minha parte e com certeza o time vai sair com um bom resultado. Jogar com alegria, né? Jogar com alegria. Então, boa sorte para você, bom jogo. Obrigado, obrigado, falou, um abraço.